O ano é 600 a.C. e o povo de Jerusalém não está cumprindo os mandamentos de Deus. Leí, o profeta, está profundamente preocupado com o bem-estar do povo, ora por eles e recebe uma extraordinária visão de Deus. Com base em acontecimentos reais, conforme registrado no Livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Não, por favor. . Jerusalém, a depende de ti, ou a grande cidade de Jerusalém será destruída, até a Jerusalém. Amo teu coração da vontade, destruição sobre destruição se apregoa, porque já toda a terra está destruída. Porque assim diz o Senhor, toda a terra será assolada. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de todos, rogo que ouças as palavras de teu servo-lei. O coração de teu servo sofre pela alma de teus filhos em Jerusalém. Temo que uma terrível destruição nos aguarda se não afastarem o coração da maldade. Abençoado és tu, Rei, por causa de tua fé. Amém. Néfi, por favor, cuida dele. Faz isso rápido. Sim, pai. Pai, estás bem? Sim, obrigado. Lei! Saria. O que aconteceu? O que aconteceu? Meus filhos, o Senhor falou a mim. Depois de voltar de Jerusalém, eu fui dominado pelo Espírito. Fui arrebatado em uma visão e vi os céus abertos, e vi Deus sentado em seu trono. Vi um que descia do meio do céu, e seu resplendor era maior que o do sol ao meio-dia, e vi também doze outros que o seguiam. E o primeiro veio e colocou-se diante de mim e deu-me um livro. Enquanto lia, fiquei cheio do Espírito do Senhor, e li muitas coisas concernentes a Jerusalém, que ela seria destruída. E o que o Senhor quer que façamos? Grandes e maravilhosas são as obras do Senhor Deus Todo-Poderoso. Sei que não permitirá que pereçam aqueles que vierem a Ele. Ele me deu o mandamento de declarar as coisas que vi e ouvi ao povo de Jerusalém. Amém. Povo de Jerusalém, eu sou Leí. Tenho vivido em Jerusalém todos os meus dias. Sou um homem que teme a Deus. Eu tive uma visão. Vi os céus abertos e vi Deus sentado em Seu trono. Outro profeta insano! Eu vi muitas coisas concernentes a Jerusalém, que ela seria destruída e seus habitantes também. És um tolo! Muitos morrerão pela espada, e muitos serão levados cativos para a Babilônia, e isso em decorrência da maldade e das abominações do povo de Jerusalém. Tu deves morrer pela espada! Sim! O Messias está vindo! Aquele que redimirá o mundo! Ele passou! Ele passou! Fala a verdade! Ele tem que morrer! Matem-no! Por favor! Ele deve morrer! Sai daqui! Mentiroso! Não o entendo. A cidade tem muitos profetas. Por que nosso pai é que deve falar? Ele teve um sonho. Que ele tenha seus sonhos, mas guarde-os para si mesmo. Não achas que pode ser verdade? Sendo verdade ou não, isso destruirá a nossa família. Lamã. Sim, meu pai. Reúna a família. O povo de Jerusalém está amadurecido em iniquidade. Eles nem tentam esconder a maldade que está em seu coração. Há muitas pessoas boas que cumprem a lei de Moisés. Há outros que procuram tirar minha vida. O Senhor falou comigo em um sonho. O Senhor ordenou que eu tomasse minha família e partisse para o deserto. Amém. Lamã, Lemuel, preparem os camelos para a longa jornada. Quanto tempo? Nós não voltaremos para Jerusalém, Lamã. Vamos abandonar nosso lar? Sam, Nefe, ajudem sua mãe a reunir as provisões necessárias para a viagem. Sim, pai. Pai, por favor, foi o Senhor que nos ordenou. Sim, pai. Parece que está certo. Nosso pai enlouqueceu. Quieto. Deixem isso. Mas, pai, podemos precisar deles para vender, ou para beber. Beber. Fomos ordenados a não levar nada, a não ser nossa família, provisões e tendas. Obedeça ao seu pai, Lamã. Deixe o ouro e a prata, como o Senhor ordenou. O Senhor ordenou, um abraço. Continúa só logo com o Senhor, Amém? Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Vamos. 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 Amém. Agradecemos-te por Tua misericórdia ao protegermos e livrarmos da destruição de Jerusalém. Pedimos, Pai, que nos guie pelo deserto e que tenhamos fé para seguir-Te. Por que precisamos obedecê-Lo? Ele é um homem visionário que nos tirou da terra de nossa herança. E para quê? Para morrermos no deserto. Sofremos por causa das tolas imaginações de Seu coração. Desconheceis a maneira de proceder do Deus que os criou. Lamã, oh, poderia ser como este rio, continuamente correndo para a fonte de toda a retidão. E Lemuel, oh, poderia ser como este vale, firme, constante e imutável em guardar os mandamentos do Senhor. Não acredito que Jerusalém, aquela grande cidade, possa ser destruída conforme as palavras dos profetas. Vosso coração é duro, e sois como os judeus que estavam em Jerusalém e que procuraram tirar-me a vida. Ele é Deus, e devido a Sua grande misericórdia estamos livres da destruição. Se guardarmos os mandamentos de Deus, prosperaremos. De outra maneira, pereceremos. Crês em tudo o que o nosso Pai disse? Eu creio. Por quê? Clamei ao Senhor, e Ele me visitou, e interneceu meu coração, de maneira que acredito. Eu acredito em você, Neff. A CIDADE NO BRASIL Senhor, venho a Ti para rogar por meus irmãos. O coração deles é duro, Senhor. Pai, eu temo por eles. Bendito és Tu, Neff, por causa de Tua fé, porque me procuraste diligentemente com humildade de coração. E se guardares meus mandamentos, prosperarás, e serás conduzido a uma terra de promissão. e se Teus irmãos se rebelarem contra Ti, serão afastados da presença do Senhor. E se guardares meus mandamentos, serás feito governante e mestre de Teus irmãos. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Mãe? Sim, Néfi. Entre. Mãe? Mãe? Entre e sente-se aqui. O Senhor me ordenou que tu e teus irmãos deveis voltar a Jerusalém. Labão possui o registro dos judeus e a genealogia de meus antepassados e estão gravados em placas de latão. Tu e teus irmãos deveis ir à casa de Labão buscar os registros e trazê-los aqui para o deserto. Suponho que Lamã e Lemuel se recusaram a ir. Eles murmuram, dizendo que lhes pediu uma coisa difícil. Porém, não sou eu quem o pede, mas é uma ordem do Senhor. Eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque sei que o Senhor nunca dá ordens aos filhos dos homens sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. Tu és abençoado pelo Senhor. Cuide-te. Confio em ti. Cuide-te. Cuide-te. Cuide Cuide-te. 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 Amém. Amém. Qual de nós deve ir? Lamã. Como filho mais velho, sempre reclamastes o direito e o privilégio de ser o primeiro entre nós. Vamos lançar a sorte. Como eu disse, vamos esperar boas notícias. Vamos, vamos lá. Sente-se, por favor. Obrigado. Zoran, traga vinho para este homem. Não será necessário. És gentil, mas a visita será breve. Hum, muito bem. Diga-me, o que vieste conversar comigo? Meu pai, Leí me enviou. O Senhor nos ordenou que viéssemos pedir-te os registros que estão gravados em placas de latão, os registros que contêm a genealogia de meu pai. As placas de latão estão com a minha família há gerações. Teu pai acredita que devo simplesmente entregá-las a ti? O que aconteceria se eu gritasse que és um ladrão? Eu estaria em meu direito de matar-te, não é verdade? Eu… Tu és um ladrão! Vou matar-te! Parece que não te saíste muito bem. Pelo menos estou vivo. Ele me chamou de ladrão e tentou matar-me. Agora, o que devemos fazer? Retornar para nosso pai no deserto. Nós não voltaremos para nosso pai no deserto até que tenhamos cumprido o que o Senhor nos ordenou. Néfi, eu tentei. Ele não nos dará as placas. Espere, vamos descer até a terra de herança de nosso pai. Ele deixou ouro e prata e toda sorte de riquezas. Ele sabia que Jerusalém será destruída por causa das iniquidades do povo. E eis que é sábio para Deus que obtenhamos esses registros, para que preservemos para nossos filhos o idioma de nossos pais. E para que possamos preservar para eles as palavras ditas pela boca de todos os santos profetas. Entra. Está ficando frio. O Senhor não vai abandoná-los. És um homem visionário. Eis que nos tiraste da terra de nossa herança. E meus filhos já não existem, e nós pereceremos no deserto. Não vi o que tu viste. Não posso evitar temer pela vida deles. Saria, eu sei que sou um visionário. Pois se não houvesse visto as coisas de Deus numa visão, não teria conhecido a bondade de Deus, mas teria permanecido em Jerusalém e perecido com meus irmãos. Eu sei que o Senhor livrará meus filhos das mãos de Labão e os trará de volta a nós. Senhor, eu sei que o Senhor livrará meus filhos das mãos de Deus. de latão. E para isso te daremos nosso ouro, nossa prata e nossas coisas preciosas. Zorã. Que bonito. Muito bonito. Estou muito satisfeito com tua generosa oferta. Guardas! Ladrões! Há ladrões em minha casa! Tu és o ladrão! Matem-nos! Matem-nos todos! Toute-una! Devemos! Tá aqui! Nós confiamos no Senhor. E perdemos, perdemos tudo! Vamos descobrir outro meio. Não há outro meio! O que propões agora? Retornarmos à casa daquele ladrão? Eles nos matarão antes que cheguemos à porta! Temos que voltar. Não podemos decepcionar nosso pai ou o Senhor. Tu és um tolo! Um tolo! Lamã! Nosso pai é um tolo! Por que açoitais vosso irmão mais jovem com uma vara? Não sabeis que o Senhor o escolheu para ser vosso governante, devido à vossa iniquidade? Eis, que tornareis a subir a Jerusalém, e o Senhor entregará a Labão em vossas mãos. Eis, queilles, queennheis! Fique e Universe! Como é possível que o Senhor entregue Labão em nossas mãos? Ele é um homem poderoso. Ele pode comandar cinquenta. Sim, Ele pode mesmo matar cinquenta. Por que não a nós? Subamos novamente a Jerusalém e sejamos fiéis ao guardar os mandamentos do Senhor. Ele é todo poderoso. Por que não seria mais poderoso que Labão e seus cinquenta? Ou suas dezenas de milhares? Subamos. Sejamos fortes como Moisés. Porque Ele, por certo, falou às águas do Mar Vermelho. E elas dividiram-se. E nossos pais saíram do cativeiro, passando sobre terra seca. Neve, não é a mesma coisa! Um anjo vos falou! Como, pois, podeis duvidar? Subamos. O Senhor tem poder para livrar-nos, como livrou nossos pais. Neve, se Labão, um de seus guardas te capturarem, e irão matar-te. Ficai aqui e escondei-vos até que eu volte. Deus esteja contigo. Amore! O Senhor? O Senhor! O Senhor! Amém. 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 Deves matar Labão. Nunca, até hoje, fiz correr sangue humano. Neve, o Senhor o entregou em tuas mãos. Eis que o Senhor mata os iníquos, para que sejam cumpridos seus justos designios. Melhor é que pereça um homem do que uma nação degenere e pereça na incredulidade. Amém. 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 Mestre Labão, já retornaste? Zorã, segue-me até o tesouro. Como desejares. E como estávamos, anciãos dos judeus nesta noite? Sei que estivestes com eles à noite. Levarei as gravações que estão nas placas de Latão a meus irmãos mais velhos, que estão fora das muralhas. Claro, Mestre Labão. Vem comigo encontrar meus irmãos. É, claro, Mestre Labão. Obrigado. Muito obrigado por esta oportunidade de estar presente quando encontrar os teus irmãos a esta hora da noite. Labão. É Labão? Outro com ele é Nefe? Não. Lamã, Lemuel, Sam, sou eu, Nefe. Calma, calma. Se ouvires minhas palavras, assim como vive o Senhor e eu vivo, pouparemos tua vida. E digo-te sob juramento que não precisas temer. Se desceres até o deserto conosco, serás um homem livre. O Senhor ordenou que fizéssemos isso. Se quiseres descer ao deserto à tenda de meu Pai, terás lugar conosco. Pessoal, prometo que descerei ao deserto até vosso Pai. Juro que permanecerei convosco deste momento em diante. Juro que permanecerei convosco deste momento em diante. Juro que permanecerá no deserto. Juro que permanecerei convosco deste momento em diante. E não me sento. Lê! Estão vivos! Obrigada, Senhor! Estão vivos! Pensei que tivessem perecido. Conseguimos as placas, pai. Agora sei com certeza que o Senhor ordenou a meu marido que fugisse para o deserto. E tenho também certeza de que o Senhor protegeu meus filhos e livrou-os das mãos de Labão e deu-lhes o poder de executarem o que o Senhor lhes havia ordenado e que o Senhor lhes havia ordenado. Vinde! Precisamos oferecer sacrifícios e holocaustos ao Senhor e render graças ao Deus de Israel. Amém! Elas contêm os cinco livros de Moisés e o registro de Adão e Eva, nossos primeiros pais. Também as profecias dos santos profetas. Amém! 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 Maur Hansson, Elas são de tão grande valor para nós, poderemos preservar os mandamentos do Senhor para nossos filhos. Amém. Amém. Saria, o Senhor falou comigo. Não devo levar minha família sozinha para o deserto. Meus filhos devem tomar filhas para esposas, a fim de suscitarem descendência para o Senhor na terra da promissão. Vou reunir nossos filhos e, em família, vamos agradecer ao Senhor por responder a minhas orações. Amém. E tomaremos filhas para esposas, para gerar filhos, para o Senhor na terra da promissão. Sim. Uma esposa e uma família. Amém. Ismael. Ah, Lamã. Não esperávamos vê-los de novo. Onde estão Li e Saria? Ismael, nosso pai nos enviou com uma mensagem. Precisamos conversar. Claro. Entrem. Vamos sentar. Duvidamos da visão de nosso pai por um tempo, mas na jornada para pegar as placas, vimos um anjo. Tão brilhante como a luz do meio-dia no lugar onde estávamos. É verdade. Foi mostrado a nosso pai que Jerusalém será destruída, que muitos morrerão pela espada e muitos serão levados cativos para a Babilônia. O Senhor deseja que a casa de Ismael se junte à casa de Leí no deserto? Para irmos a uma terra de promissão que Ele preparou para nós. O Senhor quer que minha família e eu acompanhemos Leí e sua família ao deserto? Sim. Sabemos que Leí é um homem fiel. Não acreditamos também no que ele ensinou e nas palavras de todos os profetas? Pai Ismael, nossas duas famílias são um ramo da casa de Israel. O Senhor deseja que nossas famílias se unam para herdarmos a terra da promissão. Venham conosco. Vamos perguntar ao Senhor. O Senhor... Isso não faz sentido. Devemos voltar para casa. Dias de sol e areia, e mais. Sol? Em casa, eu podia pelo menos descansar à sombra. Você disse que o Senhor deseja unir nossas famílias. Sim, sim, Ele quer. Com que finalidade? Por que tivemos que trocar tanto por tão pouco? Fizemos isso porque nossos pais são tolos. Por que não voltamos? Deixem Néfi e Sam vagarem no deserto com nossa mãe e nosso pai. Lemuel, se voltarem para Jerusalém, perecerão como todos lá. Melhor perecermos em Jerusalém do que perecermos aqui. Lamã, Lemuel… Nosso pai não é o único tolo. Nós também somos tolos por segui-lo. Por favor, eis que sois meus irmãos mais velhos, e como é que sois tão duros de coração e tão cegos de entendimento que necessitais que eu, vosso irmão mais novo, vos fale? Sim, e seja um exemplo para vós. Eu acho que é melhor parar com essa conversa, irmãozinho. Como é que não havês dado ouvidos à palavra do Senhor? Como é que esquecestes que vistes um anjo do Senhor? Como é que vos havês esquecido de que o Senhor é capaz de fazer todas as coisas segundo Sua vontade para os filhos dos homens, se nele exercerem fé? E se a Ele formos fiéis, obteremos a terra da promissão. E sabereis que a palavra do Senhor quanto à destruição de Jerusalém será cumprida. O Espírito do Senhor logo cessará de lutar com eles. Eles rejeitaram os profetas e lançaram Jeremias na prisão, e procuraram tirar a vida de meu pai. O seu pai? Não recebereis sermões de um menino! Se voltardes a Jerusalém, também perecereis. E agora, se for vossa escolha, subi à terra e lembrai-vos das palavras que vos digo. Se fordes, também perecereis. Pois assim o Espírito do Senhor me compele a falar-vos. Segure-nos! 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 Não! Salvo sem chá-lo no deserto, para que seja devorado pelas bestas selvagens. Oh, Senhor! de acordo com minha fé em Ti, livra-me das mãos de meus irmãos. Sim, dá-me forças para romper estas cordas com que estou amarrado. Olhem! Lamã e Lemuel, por favor, ouçam-me. Amarrem-no de novo! Não façam isso! Lamã, pare! Por favor, pare! Eu e Toro, parem! Ele é vosso irmão! Por favor! Márcia… Eu sinto muito. Cometemos um grande erro contigo. Sinto muito também. Por favor, me perdoe. Eu vos perdoo, mas vos exorto a orar ao Senhor, vosso Deus, por perdão. Oraremos. Oraremos. Sariah. Sariah. Eles chegaram. Apoio. Cometemos. Como se fiz? Apoio. Oi, sou T板 св esco. Isso passa, Tchau, tchau. Sam, Sam. Meus filhos, acordem. Venham até minha tenda. Ainda está escuro. Eu sonhei um sonho. Ou, em outras palavras, tive uma visão. E eis que, pelas coisas que vi, tenho motivo para alegrar-me no Senhor por causa de Néfi, e também de Sam. Tenho motivos para acreditar que eles e também muitos de seus descendentes serão salvos. Mas, Laman e Lemuel, eu temo excessivamente por vós. Em meu sonho julguei ver um deserto escuro e triste. Lee, vem comigo. Vão e lembra? Amém. Amém. Senhor, tem compaixão de mim, segundo Tua eterna e infinita misericórdia. Amém. Amém. E enquanto eu comia do fruto, Ele encheu minha alma de imensa alegria. Portanto, comecei a desejar que Dele também comesse minha família, porque sabia que era mais desejável que qualquer outro fruto. E ao olhar em redor para ver se, acaso, descobriria também minha família, vi um rio de água. Saria! Sam! Néfi! Vim de ter comigo! Comei do fruto! Amém. É mais desejável que qualquer outro fruto. Lamã! Nemuel! Vim de e comei do fruto! Eles não quiseram vir ter comigo e comer do fruto. Lamã! Nemuel! E eu vi uma barra de ferro que se estendia pela barranca do rio e ia até a árvore onde eu estava. E vi também um caminho estreito e apertado, que acompanhava a barra de ferro até a árvore onde eu estava. E passava também pela nascente do rio, indo até um campo grande e espaçoso que parecia um mundo. E vi inúmeras multidões de pessoas, muitas delas se empurrando para alcançar o caminho que conduzia a árvore. E aconteceu que se levantou uma névoa de escuridão, sim, uma névoa de escuridão tão densa, que os que haviam iniciado o caminho se extraviaram dele e sem rumo perderam-se. E vi outros avançando com esforço, e chegaram e conseguiram segurar a extremidade da barra de ferro. E empurraram-se através da névoa de escuridão, apegados à barra de ferro, até que chegaram e comeram do fruto da árvore. E vi na outra margem do rio de água um grande e espaçoso edifício. E ele parecia estar no ar, bem acima da terra. E estava cheio de gente, tanto velhos como jovens, tanto homens como mulheres. E suas vestimentas eram muito finas. Que tolos! E sua atitude era de escárnio, e apontavam o dedo para aqueles que haviam chegado e comiam do fruto. E depois de haverem comido do fruto da árvore, olharam-me em redor como se estivessem envergonhados por causa dos que zombavam deles. E desviaram-se por caminhos proibidos e perderam-se. E vi outras multidões que avançavam com esforço, e chegavam e agarravam-se à extremidade da barra de ferro. E avançavam continuamente agarradas à barra de ferro, até que chegaram e prostraram-se e comeram do fruto da árvore. E aconteceu que muitos se afogaram nas profundezas do rio. E muitos outros desapareceram de vista, vagando por caminhos desconhecidos. E grande era a multidão que entrou naquele estranho edifício. E depois de haverem entrado no edifício, apontavam-me com o dedo zombando de mim e dos que também comiam do fruto. Nós, porém, não lhes demos atenção. Todos os que deram atenção a eles se haviam perdido. Lamã e Lemuel. Lamã e Lemuel. Vós não deis nada. São pobres coitados. Lamã e Lemuel não comeram do fruto. Sabe, eu não compreendo. Eu temo muito por vós, meus filhos. E exorto-vos a dar desouvidos as minhas palavras, para que talvez o Senhor tenha misericórdia de vós e não vos expulse. Portanto, peço-vos que sigais os mandamentos do Senhor. Se inscreva no canal. Ismael, somos gratos por tua fé e por te juntares a nós nesta difícil jornada. Tua fé é um grande dom. Meus filhos e agora minhas filhas, temos cumprido todos os mandamentos que o Senhor nos tem dado. Temos sido altamente favorecidos pelo Senhor. Por favor, come. Viva! Se todos os dias fossem tão alegres quanto este. Viva! 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 A voz do Senhor falou comigo à noite. Ele ordenou que prosseguíssemos viagem pelo deserto. Pai, que direção devemos seguir? O Senhor nos forneceu meios para seguirmos Seu caminho. Observem as duas agulhas. Uma delas nos indica o caminho a seguir. O caminho é claro. Vamos partir. Viva! Viva! A todos nós nos cuidamos. A todos nós nos faremos seguirmos Seu caminho. Observem as duas agulhas. As maternas nos indicam o caminho a seguir. O caminho é claro. Vamos partir. O caminho é claro. O caminho é claro. Permaneçam no caminho. O Senhor proverá. Orem sempre. Mantenham-se seguros. Tivemos uma ótima caçada. Olha só. Bom trabalho. É o suficiente? Obrigada. Sim. Vamos continuar na direção sul-sudeste. Vamos partir. Não te preocupes. Vamos encontrar alimento. Como? Os arcos perderam a elasticidade. Lamã! Eu te digo, vamos encontrar comida. Não! Quebraste o arco! Tolo! Por que usaste tanta força? Qual é o teu problema? E agora, o que faremos? Pai… Devido à força de nosso irmão e à maldição de Deus sobre nós, estamos sem alimento. Como? Onde devemos ir para encontrar comida, grande líder? Temos orado sempre, sido obedientes, fizemos tudo o que nos ordenastes, o que mais poderíamos ter feito? Por que… Por que o Senhor decidiu nos abandonar? O Senhor proverá, Pai. O Senhor proverá! O Senhor nos trouxe até aqui, para perecermos. Não precisamos do Senhor, precisamos de alimento. Não te rebeles contra o Senhor! Ele vos orientou até agora, vai fazê-Lo de novo! Endureceste o coração novamente, e até mesmo falas contra o Senhor. O Senhor proverá. Não. Nosso Pai está certo. O Senhor nos abandonou. E teve o coração antes de que nos enchja tampoco. O Senhor noswillemos! Acai. E fica, eu só posso deixar isso sim öffentlich. Eça então a gente yang nós achou! Eu aceito para as mesmas! Esiste o mute 얘기. Eles estão darem permite muito até aí, para ser dólar do livro, em casa dele semillas, e até mesmo assim. Música 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 O que esse tolo está fazendo? Pai? Aonde devo ir para obter comida? Música Oh, meu filho, Música Agradeço-te por tua fé. Espera aqui. Música Oh, Senhor, por favor, perdoe-me. O Senhor disse-me para olhar a esfera e as coisas nela escritas. Como isso é possível? O que é? Há uma nova escrita. Os ponteiros na esfera Movem-se conforme a fé, a diligência e a atenção que lhes damos. Música 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 E prepararei o caminho à vossa frente, se guardardes meus mandamentos. Portanto, se guardardes meus mandamentos, sereis conduzidos à terra da promissão, e sabereis que sois conduzidos por mim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tão bela e tão rica. É uma terra de abundância. A CIDADE NO BRASIL Néfi, levanta-te. E vá até a montanha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Qual é a Tua vontade, Senhor? Tu construirás o navio da maneira que eu te mostrarei, a fim de que eu leve o Teu povo através destas águas. Aonde irei a fim de encontrar minério para fundir e fazer ferramentas com o fito de construir o navio do modo que Tu me mostraste? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Por que não pode ensinar-me a construir um avião? Néfi, estende outra vez a mão para teus irmãos, e eu os sacudirei para que saibam que sou o Senhor seu Deus. Não. Sabemos que o Senhor está contigo. Eu sou o vosso irmão, vosso irmão mais jovem. Adorai, pois, ao Senhor vosso Deus, e honrai vosso pai e vossa mãe. Tchau. 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 Parece, e está tudo bem. Tchau. Amém. Senhor, guie-nos à terra da promissão. Amém. 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 Vá contar estrelas, Jacob. Ande, sai daqui. Laman, diz-me, o que achas deste navio resistente e belo que nós construímos? Nós construímos? Queres dizer o navio que eu construí? Já chega. Vamos, sai daqui. Não. Tudo bem? Vamos. Olhe teu rosto. É um semblante íntegro. Dê-me vinho. Claro. O que me dá para? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?